Olá pessoal, bora resolver a segunda questão dessa prova. Se você não viu os anteriores é só clicar nessa letra aí que a playlist tá ficando completinha. Essa prova é bem legal, tem bastante exercício bacana para você estudar hoje em 2020 e nos concursos que você quer. Se você tá curtindo matemadicas desse novo formato aqui ó, com tela nova, com lousinha digital, tudo isso dá um joinha, compartilha com os amigos, mas veja a questão primeiro a resolução, tenho certeza que você vai curtir, se vale a pena você dá um joinha, compartilha com os amigos, inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhuma questão, eventos ao vivo, tem bastante aqui acontecendo, ok? O enunciado dessa questão vai ficar aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site de matemadicas que tem muito conteúdo legal. O enunciado agora eu vou deixar na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de conversões de unidades de tempo, com tempo, equação do primeiro grau, tudo misturado? Tenho certeza que não é difícil. Acompanha comigo a resolução aqui que eu tenho certeza que você vai entender, ok? Bora lá! Segunda questão dessa prova, Jarbas verificou o número de questões de uma prova e o tempo total estipulado para a realização e concluiu que, se gastar três minutos e trinta segundos para resolver cada questão, terminará a resolução de todas as questões em quarenta e quatro minutos antes do horário limite. Então, nós temos a primeira condição. Se ele resolver essa prova aí em três... as questões, né? Em três minutos e trinta segundos, ele vai terminar todas as questões quarenta e quatro minutos antes... vou até colocar aqui, ó... antes do horário limite. E aí, a segunda condição. Para que pudesse gastar cinco minutos para resolver cada questão, então agora ele vai resolver com cinco minutos cada questão, o horário limite teria que ser aumentado em mais vinte e dois minutos. Então, são dois cenários para resolver a mesma prova. Vamos equacionar isso, tirar do português, passar para o matemática, pra gente conseguir entender como a gente vai fazer as contas. É fácil da gente entender o problema, mas vamos equacionar, vamos tirar do português, passar para o matemática, pra gente deslanchar. Primeiro cenário é assim, ó... cada questão, cada uma delas, é três minutos e trinta segundos. E isso ele vai terminar quarenta e quatro minutos antes. E o segundo cenário, a segunda opção, cada questão, ao invés de três minutos e trinta segundos, três minutos e meio, são cinco minutos. Só que ele precisa de mais vinte e dois minutos. Vinte e dois minutos a mais. Agora que a gente tem isso aqui, vamos escrever em... como é que seria em matemática. Concorda comigo que esses tempos aqui são os totais? Então, vamos transformar todos esses tempos das questões em segundos. Então, o primeiro caso é assim, cada uma delas é três vezes sessenta, porque cada minuto tem sessenta segundos, mais trinta, três vezes sessenta, cento oitenta, mais trinta, duzentos e dez segundos por questão. E no segundo caso, cada uma delas, cinco vezes sessenta, cinco vezes sessenta, trezentos. Então, trezentos segundos por questão, ok? Vamos agora escrever no matematicas as equações um e dois, para você entender como a gente vai conduzir a resolução desse problema. Se nós usarmos, no primeiro caso aqui, ó, duzentos e dez segundos por questão, duzentos e dez segundos por questão, então, nós vamos ter o tempo total da prova menos quarenta e quatro minutos, porque ele vai terminar quarenta e quatro minutos antes, está aqui. E no segundo caso, do mesmo jeito, se a gente resolver trezentos segundos por questão, nós vamos ter o tempo, só que ao invés de terminar antes, nós vamos precisar de vinte e dois, então, vinte e dois minutos. E aí, nós temos o quê? Duas equações, equação um, equação dois, com duas incógnitas, letra Q e letra T. Com duas equações e duas incógnitas, a gente consegue resolver esse exercício. Então, primeiro, a gente entendeu ele, transformou cada minuto, cada tempo de questão em segundo, só para facilitar as contas e não trabalhar com números com vírgula e fez essas comparações. No primeiro caso, ele vai precisar de duzentos e dez segundos por questão e vai sobrar quarenta e quatro minutos, ou seja, menos quarenta e quatro minutos do total de tempo da prova. No segundo caso, ele vai usar trezentos segundos por questão, ou seja, vai aumentar o número, o tempo por questão e ele vai precisar de mais vinte e dois minutos. Como essas duas equações chegam ao mesmo resultado, a gente pode igualar uma com a outra, mas a gente tem que separar as letras, então, equação um e equação dois. Vamos lá? Então, separando aqui, vamos trabalhar com a equação um e vamos, antes de tudo, ver aqui, ó. O tempo total estipulado para a realização da prova. Então, essa é a pergunta do problema. Tempo total estipulado para a realização dessa prova. Essa é a pergunta do problema. Ou seja, para a gente aqui, a pergunta do problema é a letra T. Isso que a gente quer. Se é a letra T aqui, vamos isolar a letra Q. Como a gente vai fazer isso? Vamos pegar a equação um, duzentos e dez vezes Q igual a T menos quarenta e quatro. Q é igual a esse duzentos e dez que está multiplicando, vai passar dividindo tudo isso aqui. Então, vai ficar T menos quarenta e quatro dividido por duzentos e dez. E já está isolada a letra Q. Vamos lá para a segunda equação. Segunda equação, mesma coisa. Trezentos vezes Q igual a T mais vinte e dois. Esse Q continua aí. Esse trezentos que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, T mais vinte e dois dividido por trezentos. Como essa letra Q e essa letra Q são iguais, a gente vai igualar uma com a outra. Vamos fazer isso aqui desse lado aqui para sobrar bastante espaço. Então, vai ficar o seguinte, T menos quarenta e quatro dividido por duzentos e dez é igual a T mais vinte e dois dividido por trezentos. Como a gente só tem a letra T nessa equação aqui, a gente vai encontrar o tempo total que já é a resposta do problema. Vamos multiplicar cruzado isso aqui. Vai ficar trezentos vezes T menos quarenta e quatro igual a duzentos e dez vezes T mais vinte e dois. Vamos fazer a distributiva ou o famoso chuveirinho em ambos os lados da igualdade. Então, vai ficar trezentos e dez vezes T menos trezentos e dez vezes T mais duzentos e dez vezes vinte e dois. Vamos fazer essas continhas para depois a gente isolar as letras. Então, vai ficar trezentos e dez vezes T menos trezentos e dez vezes quarenta e quatro igual a duzentos e dez vezes T mais quatro mil seiscentos e vinte que é o resultado de duzentos e dez vezes vinte e dois. Tudo que tem a letra de um lado, tudo que não tem do outro, trezentos T, tá? Uma desse lado aí permanece aí. Esse duzentos e dez vai passar para o lado esquerdo com o sinal trocado, então, menos duzentos e dez, igual a quatro seiscentos e vinte mais treze mil e duzentos e vinte. T menos duzentos e dez T vai dar noventa T positivo, quatro seiscentos e vinte mais treze mil e duzentos vai dar dezessete mil oitocentos e vinte. Esse noventa que está multiplicando vai passar dividindo, então, vai ficar dezessete mil oitocentos e vinte dividido por noventa. Esse zero dá para cortar com esse, então, vai ficar T igual a mil setecentos e oitenta e dois dividido por nove. Nós vamos encontrar o valor de cento e noventa e oito minutos. Por que minutos? Esse T que a gente está somando aqui, ele está somando ou subtraindo com esse tempo aqui, quarenta e quatro e vinte e dois, que é minutos. Então, esse tempo vai sair em minutos. Só que a gente não quer esse tempo em cento e noventa e oito minutos. A gente tem que transformar, fazer uma transformação desse cento e noventa e oito para que seja em horas e minutos. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Caso você esteja com dúvida nessa parte de transformação, dá uma olhada no meu curso. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Bem legal para você que está com dúvida nessas passagens, tanto passagens básicas de matemática, quanto transformação de unidades, geometria, regra de três, tudo isso, porcentagem. Tenho certeza que você vai gostar bastante e deslanchar nos seus estudos. Bora continuar. Então, vai ficar cento e noventa e oito minutos, que já está em minutos, dividido por sessenta. Por que sessenta? Porque cada minuto tem sessenta segundos e uma hora tem sessenta minutos. Então, pega o cento e noventa e oito, vai dar três. Três vezes sessenta, cento e oitenta. Vai fazer a subtração, cento e noventa e oito menos cento e oitenta vai dar dezoito. E a gente para por aí. Esse número de cento e oitenta e oit, ele estava em minutos. Então, esse dezoito é minutos. Como a gente dividiu por sessenta, então cada hora tem sessenta minutos. Então, são três horas. E no final a gente encontrou três horas e dezoito minutos. Três horas e dezoito minutos já está lá na resposta, na alternativa C. Bora lá olhar no gabarito, letra C, três horas e dezoito minutos. Espero que você tenha entendido essa questão. Ela é um pouco trabalhosa para você entender. Depois você começa a fazer as continhas aí e tem muitas lacunas, muitos lugares para você se perder. Então, vai passo a passo aí. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Caso você se perca nas passagens de multiplicação, divisão, essa parte de multiplica cruzado, conversão de unidades, eu volto a dizer. Dá uma olhada no meu curso. Primeiro, o link aqui na descrição que vai te ajudar bastante. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou dessa resolução, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!